Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer pra vocês o rap tão esperado, Itadori, e vou trazer Reagindo a ele, Sonny Biscidol. Espero que vocês gostem, e gostando, não deixe de deixar aí pra mim o seu joinha, o seu comentário, tá? Porque o seu comentário é muito importante, e também faça sua inscrição, compartilhe com os amigos, tá? Pra que mais pessoas venham conhecer o nosso canal. Então, sem demora, vamos para o Rect. Eu vou morrer só que nem eu, foi o último desejo daquele que me criou. Essa foi a maldição que meu avô me deu, Itadori, Yuji. Minha vida de um modo é desprezente e sempre vivi. Quando ele se foi percebi, que a morte na minha frente é algo que eu sempre temi. Uma maldição na minha escola libertada, eles vão morrer se eu não fizer nada. Se a lupa é minha sobre esse incidente, então eu decidi lutar contra a morte de frente. Minha força humana não é o suficiente, não tenho mais o que fazer. No final eu vou morrer, mas eu sei o que fazer. Vou dedo de suco na ver, eu vou comer. Finalmente de volta na terra, eu fui despertado em uma nova era. Seu medo se amplia durante o combate. Vou transformar tudo isso em um massacre. Saia do meu corpo agora. Como você pode se mover? Esse é o fim da sua história. É isso que nós vamos ver. Claro que eu vou dominar. Claro que eu não vou deixar. Como isso vai acabar? E até lá você não vai me dominar. Seus trocimentos vão encontrar. E até lá você não vai me dominar. Foi essa morte que eu escolhi. Eu sou o hidratório em hoje. Até quando você vai terminar. Seus trocimentos vão encontrar. E até lá você não vai me dominar. Foi essa morte que eu escolhi. Eu sou o hidratório em hoje. Hidratório em hoje. Não tem outra escolha. Decretaram minha execução. Consumirei seus fragmentos até minha morte. Até esse dia em mim carregarei uma maldição. Se isso é algo que só posso fazer. Eles verão quanto eu sou forte. Já decidi minha morte. Não tem porque ter arrependimento. Então por que você dá medo nesse momento? É melhor você me ajudar. Não tenho motivos pra isso. Se eu te dominar. Eu vou matar seus amigos. Como se eu fosse deixar. Então não vai acontecer. É aqui nesse lugar. Depois de tudo eu vou morrer. Como ainda posso dizer que eu sou fã. Se eu termo tanta cedida, má. Seu corpo dominador. Depois de trocar ele não mais voltou. Então vou arrancar o seu coração. Eu vivo sem ele, porém você não. Se você vai ter que me reviver. Por meu coração. Já sabe que eu não vou aceitar condição. Não é questão de ter sorte. Se precisam, vou daqui até a morte. Eu não consigo entender. Eu vejo bem qual é sua motivação pra aquilo que fez. Eu não pude salvar alguém mais ou uma vez. E é o que você fez. Seu maldito, eu vou te matar. Eu não vou desocizar. Eu vou fazer com que você suma. Já falei mais de uma vez. Eu não dependo do socorro. Seus fragmentos vão encontrar. E até lá você não vai me dominar. Foi essa morte que eu escolhi. Eu vou ir pra agora e ir longe. Até quanto tempo você vai encontrar? Seus fragmentos vão encontrar. E até lá você não vai me dominar. Foi essa morte que eu escolhi. Eu sou o hidratório e ir longe. Hidratório e ir longe. E até lá você não vai me dominar. A CIDADE NO BRASIL